Vigilante atira e mata bandido que invadiu a empresa. Vigia, né, cara? Eu tenho um problema muito grande com um repórter que coloca vigia, né? E aí, não é uma perseguição, não tenho nada contra a imprensa, mas você vê, né? Talvez isso aqui seja um dos grandes motivos que você não precisa mais ter faculdade para poder trabalhar como jornalista, tá? Porque é informação, cara. Então, a informação tem que ser completa. Você tem que buscar e saber. Não é vigia, é vigilante, tá? Trabalho armado é vigilante. Repetindo, nada contra os vigias. Mas quando é vigia, eles colocam vigilante. Quando é vigilante, eles colocam vigia. Mas, enfim, vamos para uma notícia. Vigilante, né, corrigindo aqui, vigilante, atira e mata bandido que invadiu a empresa no bairro Horto, em BH. Trabalhador deu o primeiro disparo de advertência que não intimidou o criminoso. A gente sabe que não existe tiro de advertência, né? Mas na hora da adrenalina ali, eu acredito que ele queria evitar ter que atirar mesmo no QRA que entrou lá, né? Um vigilante de 49 anos foi conduzido à delegacia após atirar e matar um criminoso que invadiu o local em que ele trabalha. Nessa segunda-feira, dia 28, né? A última segunda-feira que passou. No bairro Horto, na região leste de Belo Horizonte. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o trabalhador contou aos militares que, em data anterior, houve um pique de luz no local e, posteriormente, constatou que o imóvel localizado na rua Porto Alegre havia sido invadido e os cabos furtados e uma das janelas quebradas. Nessa madrugada, ocorreu outro pique de energia. O vigilante deslocou para... Agora ele escreveu certo, tá vendo? Nessa madrugada, o vigilante... Agora ele falou certo. O vigilante deslocou para fazer a ronda e, ao encontrar um dos galpões, viu um homem em um dos canos. Ele pediu para que o suspeito se entregasse, mas o homem pulou com um objeto na mão e outro na cintura. Ó, detalhe. Um objeto na mão e outro na cintura. Para se defender, o vigia... Ô, meu Deus, se decide, meu filho. O vigia efetuou um disparo de advertência que não atingiu o suspeito. Com isso, o vigilante atirou mais uma vez. Ele acionou a polícia e o serviço de atendimento médico de urgência, SAMU. Mas o invasor não resistiu e morreu no local. Ele, que aparentava ter aproximadamente 35 anos, não portava documentos. Aqui é o QRA que levou o tiro. O trabalhador passou mal e precisou ser atendido na unidade de pronto atendimento UPA Leste. A polícia apreendeu o simulacro de arma de fogo, uma ferramenta turquesa. Então, vamos lá. Ó, um simulacro que a polícia apreendeu. Uma ferramenta turquesa. Um alicate de corte que estava nas mãos do suspeito. Um revólver calibre 38, quatro munições intactas e duas vazias de calibre 38. Isso aqui é do vigilante, né? A ocorrência foi encerrada na delegacia de plantão. Por meio de nota, a polícia civil informou que o trabalhador foi ouvido e liberado. Veja o comunicado na íntegra. A polícia civil de Minas Gerais informa que a ocorrência foi recebida nessa segunda-feira na delegacia de plantão 1 e que a perícia técnica compareceu ao local dos fatos para os primeiros levantamentos. O vigilante foi ouvido e não teve a sua prisão em flagrante retificada, ratificada, né? Uma vez que, a princípio, ele agiu em legítima defesa. As investigações prosseguem. Ou seja, situação que muitas pessoas, muitos profissionais podem passar, né? De alguém invadir o seu local de trabalho. E você que ainda não assistiu, te aconselho você a assistir lá o vídeo que eu tenho no meu canal, O Uso Progressivo da Força, tá? E você vê que o vigilante aqui, ele agiu corretamente, né? Em todas as situações que ele prosseguiu aqui. Ele errou aqui somente num tiro de advertência, né? Mas eu entendo que na hora da adrenalina ali, ele quis não ter que atirar no cara. Então ele falou, pô, vou errar menos, né? Ele escolheu, vou errar menos. Vou errar, mas vou errar menos. Não teve jeito. O cara foi pra cima dele, porque ele estava com algo na cintura. Comprovado na hora que a polícia levou o simulacro. Ou seja, ele tinha certeza que alguma coisa ele tinha na cintura. Eu não sei o que é, não vou pagar pra ver. Ele atirou. O cara veio a óbito e ele foi liberado. E vida que segue pra ele. E CPF cancelado pro criminoso, tá? A gente sabe que o intuito aqui não era tirar a vida do indivíduo ali, que estava furtando, né? Mas ele estava armado. Simulacro, a gente não sabe se é de verdade ou se mentira. Eu não vou pagar pra ver, né? Então, mais uma ação aqui, bem sucedida aqui. Parabéns pro vigilante. E é isso aí. Além de notícias, serviu também pra gente aqui como estudo de caso, né? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho